Olá pessoal, de novo hein, se inscrevam no canal, dê aquele like bonito e compartilhe para aumentar o alcance da Umbanda Aravão Chofe, Aravão Caboclo Tupinambá Brilhou o sol, lá no alto da serra, lariou toda a mata e o nosso gongã Brilhou o sol, lá no alto da serra, lariou toda a mata e o nosso gongã Oxó-se que ele guia, ele vem trabalhar, com licença de exame e papai Oxalá Oxó-se que ele guia, ele vem trabalhar, com licença de exame e papai Oxalá Salve, manja, salve, mamãe Oxalá Vai chegar no terreiro, o sol, o Pinapá Salve, manja, salve, mamãe Oxalá Vai chegar no terreiro, o sol, o pinapá Brilhou o sol, lá no alto da serra, lariou toda a mata e o nosso gongã Oi, brilhou o sol, lá no alto da serra, lariou toda a mata e o nosso gongã Oxó-se que ele guia, ele vem trabalhar, com licença de exame e papai Oxalá Oxó-se que ele guia, ele vem trabalhar, com licença de exame e papai Oxalá Salve, manja, salve, mamãe Oxalá Vai chegar no terreiro, o sol, o pinapá Salve, manja, salve, mamãe Oxalá Vai chegar no terreiro, o sol, o pinapá Para no cabelo do pinapá Valeu pessoal, a gira não para, hein Não para, galera